Olá pessoal, eu me chamo Leonardo Santanis Cacabarosa e em parceria com o João Barbosa Neto vamos apresentar a vocês o estudo de caso da relação do processo de ergonomia integrado ao programa de ginástica laboral da ElevaLife na redução de queixas osteomusculares em centro de distribuição de indústria. O nosso segmento aqui foi a indústria de higiene pessoal e papel. O nosso trabalho teve como objetivo mostrar a relação entre os aspectos da ergonomia aplicada na redução das queixas osteomusculares e como consequência a redução do absenteísmo e do presenteísmo relacionado às queixas ósteos. Baseando-se nesses conceitos podemos analisar a possibilidade de redução do absenteísmo através de um processo de ergonomia estruturada e multidisciplinar. O estudo foi aplicado para o público administrativo e o público operacional em duas etapas. A primeira etapa foi em janeiro deste ano, a segunda etapa foi em julho. Durante o estudo foi realizado o processo de ergonomia, a implantação das ações do plano de ergonomia. Ao todo aí foram mais ou menos 121 ações, ações de redução e eliminação de risco ergonômico. E a partir do terceiro mês do estudo foi implantado o programa de ginástica laboral, com aulas semanais, duas vezes por semana, com duração de 10 a 15 minutos cada aula, sendo que essas aulas foram desenvolvidas através do plano de ergonomia, do mapa de risco. Então, as aulas foram divididas por função, de acordo com a exigência muscular de cada uma delas. O perfil dos nossos participantes, então como eu comentei, as duas etapas. Na primeira etapa, 199 participantes, sendo 78% homens e 22% mulheres. A faixa etária mais relevante foram dos 31 a 40 anos, sendo que 91% desse público era operacional. Já na segunda etapa, um grupo muito parecido, formado por 208 pessoas, 78% de homens, também com faixa etária entre 31 e 40 anos, e 92% desse público era operacional. Falando dos nossos resultados, a escala de cor significa azul, nenhum desconforto, verde, baixo, desconforto, amarelo, desconforto, moderado, vermelho, muito desconforto, e o roxo, extremamente desconfortável. Nós podemos verificar através dos gráficos, onde nós eliminamos o extremo desconforto, e nós aumentamos a população que não reclamava, não queixava de dor, onde nós tínhamos uma média ali de 39% a 50% nos principais segmentos corporais das atividades administrativas, que são coluna cervical, lombar e ombros, além dos punhos, é claro. Então nós vínhamos aí entre 50% de cervical e esse número aumentou 32%, então subimos para 82% da população, relatando nenhum desconforto. Na coluna lombar eram 39% e esse número aumentou para 71%, nos ombros eram 50% e aumentou para 94%, e nos punhos que eram 56% e esse número subiu para 100%, eliminamos as queixas relacionadas aos punhos. Na operação esses números são ainda mais impressionantes. Nós tínhamos riscos extremos, desconfortos extremos, e esses desconfortos foram todos eliminados, e de quem queixava de nenhum desconforto aumentou da coluna lombar de 30%, aumentou para 57%, cervical 48% e subiu para 90%, os ombros, braços, cotovelos aumentaram de 55% para 84%, os braços de 75% para 95%, cotovelos de 81% para 97%. Então, além dos pés, que são atividades onde grande parte passa em postura ortostática, de 49% para 90%. Qual foi a conclusão e a discussão dos nossos resultados? Eliminamos todas as queixas de desconforto extremo e houve diminuição de queixa e desconforto em todos os segmentos corporais. O que a gente pôde concluir? Que através desse processo integrado de ergonomia e ginástica laboral, podemos afirmar que é possível sim alcançar resultados, desde que siga um método estruturado e bem definido. Entretanto, esse processo é contínuo e nós recomendamos seguir, além da aplicação periódica do estudo a cada seis meses, para redirecionamento das atividades de ginástica laboral. Aqui estão as nossas referências, os autores onde nós buscamos as nossas referências. E eu quero agradecer a todos por essa oportunidade. Até breve.